Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lini e nesse vídeo eu vou contar para vocês quais são os materiais necessários para a faculdade de farmácia. Esse vídeo aqui foi uma sugestão de um de vocês aqui nos comentários e eu adorei essa ideia, então resolvi trazer esse vídeo porque eu acho que ele vai ser bastante útil para quem está começando a faculdade, está ansioso, quer saber mais ou menos do que vai precisar. Mas antes de começar eu quero pedir para quem gosta desse tipo de vídeo já ir deixando o seu gostei aqui embaixo e também aproveita essa oportunidade para já ir se inscrevendo no canal caso tu ainda não seja inscrito. O objetivo então desse vídeo é falar sobre os materiais específicos da faculdade, então não vou estar me referindo a caderno, caneta, lápis, isso é tudo muito pessoal, cada um leva o que acha que precisa, o que vai realmente usar, eu vou falar sobre os materiais específicos, do curso. Então eu vou começar falando sobre o material que eu acho que todo estudante da área da saúde fica super ansioso para adquirir, é um momento super especial e comigo não foi diferente. Eu estou falando do jaleco branco, todo mundo sonha com esse momento de ter o seu próprio jaleco e esse aqui é o meu jaleco e vou confessar para vocês, faz tempo que eu não uso ele, né gente, porque eu estou estudando em casa. E o nosso jaleco de estudantes de farmácia ele é um pouco diferente, ele tem algumas exigências que talvez nos outros cursos não seja assim algo muito necessário. Ele tem a exigência de ser feito de tecido de algodão e isso é extremamente importante porque o algodão, o tecido de algodão ele queima mais devagar. E como a gente vai muito em laboratório, a gente está suscetível a essas coisas acontecerem. Outra coisa que ele precisa ter é mangas longas. Seria até mais correto que ele tivesse aquele pulo fechado, sabe? Com um elástico que fica bem presinho aqui. Mas eu acabei optando por um jaleco dessa forma aqui, porque assim ele é um pouquinho mais versátil, né? Como eu ia usar jaleco tanto para laboratório, quanto para aulas de anatomia e também para estágios. Então eu fiz já direto um jaleco desse tipo aqui, o mais tradicional, só que feito de algodão, né? Ele também tem que ter um comprimento que vá até o joelho, tá? Isso também faz parte aí dessa nossa proteção aí que a gente precisa ter. A respeito dos bordados aqui, como esse que eu tenho no braço e também o meu nome aqui na frente, não é algo extremamente necessário, tá? Isso aí cada um faz. Se quiser, ninguém vai pedir por isso. Pelo menos na minha universidade ninguém pediu, tá? Cada um fez porque quis. O próximo material que eu vou apresentar para vocês é seguindo a linha aí do jaleco. Esse material é o óculos de proteção. Isso aqui é indispensável nas aulas de laboratório, tá? Fora das aulas de laboratório a gente nunca vai usar, é só especificamente para isso mesmo, de proteção, né? Vai que alguma coisa cai no olho da pessoa, vai que respinga, sei lá. Esse óculos aqui é super fácil de encontrar, tem qualquer ferragem, é bem baratinho. Tem inclusive outros modelos, outros formatos, né? Cada um escolhe aí o que acha melhor. A única coisa, a única exigência que ele tem é que ele seja, assim, incolor, né? Não dá para pegar aqueles, assim, meio amarelado, meio azulado, porque aí vai alterar a cor das substâncias e isso não é bom. Eu vou falar agora das luvas. Talvez na tua universidade isso aqui seja disponibilizado para vocês. Para mim, nem sempre é. Então, foi super importante eu ter a minha própria caixinha, especificamente para aulas de anatomia, que a gente usa bastante e nunca era disponibilizado, era cada um por si. Mas, assim, uma caixa dura bastante e essas caixinhas aqui têm um preço super acessível, vocês encontram em farmácias, enfim. Agora, se tem um item que é indispensável, esse item é a calculadora científica. Não tem como dar seguimento no curso, fazer os cálculos sem ter essa calculadora. Ela vai ser, assim, a tua melhor amiga. Então, eu aconselho vocês, se possível, investirem numa calculadora boa, porque tu vai usar ela no curso inteiro e tu não quer, né, ficar aqui com uma calculadora com resultados meio duvidosos. Ela tem aqui, ó, uma caixinha. Todas elas vêm com uma caixinha, o que é super bom, né, porque protege bem. Eu colei o adesivo que até hoje não consegui mais tirar, gente. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo vários links da Amazon com esses materiais que vocês precisam, como calculadora, que eu acho boa, vou deixar um óculos, luva, enfim. Tudo que eu puder deixar aqui na descrição, eu vou deixar. Se vocês comprarem com o meu link, vocês ajudam o meu canal a crescer com uma pequena comissão e isso não aumenta em nada o valor do produto de vocês. E agora eu vou falar da tabela periódica. Essa tabela aqui, talvez muita gente tenha, né, já do ensino médio, que às vezes é um requisito, né, ter essa tabela periódica. Ela é desse tipo aqui, ó, bem completa mesmo. E talvez algumas pessoas vão pensar, ah, mas pra mim isso não é tão necessário, eu entendo bem de tabela periódica. E pode até ser, mas tem alguns professores que fazem questão que a gente tenha uma tabela periódica. E eu sinceramente recomendo que tu tenha uma tabela periódica, pelo menos pelos dois primeiros semestres, porque às vezes dá um branco, a gente se confunde, mas eu uso até hoje essa tabela periódica. É claro que eu não preciso consultar ela mais com tanta frequência, mas eu sempre carrego ela comigo, porque vai que, né, sempre tem ali alguma coisinha que a gente esquece, que a gente precisa rever, e ela tá sempre disponível. Bom, gente, esses aqui são os materiais mais básicos, que tu com certeza vai usar logo no primeiro semestre, mas eu sei que em algumas cadeiras mais avançadas do curso, a gente precisa usar máscara também, máscara de proteção, e eu ainda não precisei, então por isso que eu não tô falando pra vocês, mas de qualquer forma esse vídeo é mais pra quem tá começando mesmo, então é isso aqui que tu vai precisar no começo do curso. Eu sei também que em algumas universidades é exigido que vocês usem branco, pra mim isso nunca foi uma exigência, então também não mencionei isso pra vocês antes por conta disso, tá? Na minha universidade eu não preciso usar branco, é só um jaleco mesmo, e em momentos específicos, né, não fico de jaleco o tempo todo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido útil pra vocês, e comentem aqui embaixo pra mim nos comentários quem aí já estuda farmácia, se vocês se lembram de algum material que eu me esqueci de mencionar, ou então comentem aí outra coisa que não é obrigatório, mas que vocês acham que faz toda a diferença no curso. Um beijo e até a próxima!